Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados pra ouvir o Senhor falar Entra na presença do Altíssimo em jejum e oração Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar Deus pode fazer fluir a água da rocha Deus faz do impossível possível porque Ele é maior Deus proverá Não cai uma folha d'água e se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz crescer o fruto Tudo isso existe porque nosso Deus é maior Embora meu tecla R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Isto aí não tem mais jeito Tem que respeitar papai Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados pra ouvir o Senhor falar E entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução Puxa, Deus proverá Não cai uma gota d'água se Deus não deixar Deus pode fazer fluir a água da rocha Deus faz do impossível possível porque Ele é maior Deus proverá Não cai uma folha d'água e se Deus não deixar Mas brota a flor e faz crescer o fruto Tudo isso existe porque nosso Deus é maior Impressão mundial papai Estourou e não tem mais jeito Bota essa zanfona pra chorar Rodriguinho Rodriguinho zanfoneiro R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Por toda minha vida Senhor te louvarei O meu fogo é tua vida E eu nunca me cansarei Posso ouvir tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova Me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Um vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E o mal ao seu limite Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Por isso eu canto assim Não há ferrolho E nem porta Que se fechem diante de tua voz Não há doenças E nem culpa Que fiquem de pé diante de nós As tempestades Se acalmam Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É escudo para os que nele crer Pegada de vaqueiro Por toda a minha vida Senhor te louvarei O meu fogo é tua vida E eu nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce que o mel Que me tira E me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Tua voz Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar o seu limite Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolho E nem porta Que se fechem diante da tua voz Não há doença E nem culpa Que fiquem de pé diante de nós A tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É escudo para os que nele crer Isso é forró no mundo Seu menino Misturou e não tem mais jeito Puxa o mundo e vamos embora Em nome de Jesus Seu menino Oh papai ama Isso é forró no mundo Vamos embora Navegarei No oceano do espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, espírito Que nasce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo R.I.P. de Pessoas Jesus em primeiro lugar Estourou e não tem mais jeito Oh meu forrado Bora adorar assim com nós Eu só navegarei No oceano do espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, espírito Espírito, espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Begada de roqueiro Isso é pra adorar nosso Deus Puxa o bando e vamos embora Em nome de Jesus Oh papai ama R.I.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Estourou e não tem mais jeito Puxa meu forrado Meu irmão saudoso Lázaro R.I.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Pegada de roqueiro Forró no monte Dói demais Quando se percebe Que mesmo em meio a tantos Está só Dói demais Quando se descobre Que os de perto não te amam É Dói demais Quando tudo Que um dia construímos Vira pó E um vento impietoso Meu Deus De repente leva tudo Me consolo Em teus braços No teu colo Eu me rendo Me consolo Em teus braços No teu colo Eu me rendo Corró no monte R.I.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Respeita menino Aqui também tem sentimento Meu velho Puxa meu forrado Dói demais Dói demais Quando a gente ama E o preço é o amargo Da ingratidão E a mão que era amiga Meu Deus Lança espinho na tua face É Dói demais Dói profundo Meus lábios de um santo Lança maldição E apesar de estar ferido Meu Deus Clama de misericórdia Me consolo No teu braço Em teu colo Eu me rendo Eu me consolo No teu braço No teu braço No teu braço No teu colo Eu me rendo E eu Corró no monte Pegada de vaqueiro Puxa seu menino Ei, ei, ei Ei, 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 ei Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente, sou valente E naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente, sou valente O mundo oferece tanta coisa boa, pra quem tá boa Mas quem tá em Cristo não é confundido Tem olhos ungidos, para ver realmente tudo que se passa O pecado mata, vivo em vitória Depois de Deus sou filho, sou escolhido Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente, sou valente E naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente, sou valente É pela misericórdia de Deus Que segure minha mão, que me faz ser valente em sua presença Por isso eu vou seguir com fé em Jesus O mundo oferece tanta coisa boa, pra quem tá boa Mas quem tá em Cristo não é confundido Tem olhos ungidos, para ver realmente tudo que se passa O pecado mata, vivo em vitória Depois de Deus sou filho, eu sou escolhido E naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente, eu sou valente E naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus Eu sigo em frente, sou valente Aqui e ali mesmo fraco Mas a gente vai pelejando com fé em Jesus O vento balança A palmeira, ela vai pro lado, pro outro, mas nunca Vamos depositar nossa fé no papai do céu Segurar firme na mão dele Dizer Deus, me faz valente em tua presença Não me deixe me afastar de teus caminhos Oh, papai amado Oh, papai amado Está forrando o monte, seu menino Aqui também tem sentimento, meu velho Puxa o bonde e vamos embora assim, ó TRP de Fuguesóis Jesus em primeiro lugar Fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo que me pediu Mas você não foi Mas você não foi Onde é que você está Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para ver aqui Tá tão ocupado com as tuas coisas que esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar no mesmo lugar Onde você buscava e eu te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para ver aqui Tá tão ocupado com as tuas coisas que esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar no mesmo lugar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava e eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Amo você Amo você Meu filho Amo você Amo você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar E te perdoar Jogando e vamos embora Em nome de Jesus Isso é forró no monte O som do vaqueiro Que estourou E não tem mais jeito Puxa meu forró no monte Puxa meu forró no monte Já parou pra pensar No teu sorrir No teu falar O milagre de Deus E faz a tua voz E faz a tua voz E faz a tua voz cantar Já parou pra pensar E agradecer Sua visão Tanta gente que vive Sofre na escuridão Não vê E tudo E tudo te leva Pra não ver Chuvas de bênção Os Deus tem Os Deus tem pra você Rasga teu coração Estende as suas mãos Da glória a Deus Pelo teu viver Obrigado pelo amanhecer Obrigado pelo amanhecer Obrigado pelo meu caminhar Pela lua prateada no céu Obrigado Obrigado pela minha canção Pelo amor que sai do meu coração Vou cantar e sempre te agradecer Obrigado Pelo amanhecer Obrigado pelo meu caminhar Pela lua prateada no céu Obrigado Obrigado pela minha canção Pelo amor que sai do meu coração Vou cantar e sempre te agradecer Estourou e não tem mais jeito Não vê Que tudo te leva Pra não ver Chuvas de bênção Chuvas de bênção Os Deus tem pra você Rasga teu coração Estenda as suas mãos Da glória a Deus Pelo teu viver Obrigado pelo amanhecer Obrigado pelo meu caminhar Pela lua prateada no céu Obrigado Obrigado pela minha canção Pelo amor que sai do meu coração 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 Música Teu compromisso é com o pai, com o pai, com o pai Teu compromisso é com o pai, é com o pai, com o pai É o filho de pessoas, de Jesus Cristo em primeiro lugar Sabe que a forra no monte véi? Estourou e não tem mais jeito Não fique com medo da luta, irmão O Deus que eu sirvo, ele manda te dizer São muitas as dificuldades, mas a vitória vai chegar Use a fé, não deixe de clamar O teu compromisso é com o pai, é com o pai, é com o pai O teu compromisso é com o pai, com o pai, com o pai Não fique com medo da luta, irmão O Deus que eu sirvo, ele manda te dizer São muitas as dificuldades, a vitória vai chegar Use a fé, não deixe de clamar O teu compromisso é com o Pai, é com o Pai, com o Pai O teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai E o teu compromisso é com o Pai, é com o Pai, com o Pai Bota essa sanfona pra chorar, Rodriguinho Rodriguinho, sanfoneiro Puxa o bonde, vamos embora minha banda Cuida dando em pés, cuida dando em pés Amorzinho Simbora meu guitar, o guitar mais estourado da minha cidade Petrolina, tamo junto Puxa meu tecla Fiz tudo E não tem mais jeito Corre em pleno deserto, a nuvem tava por perto Não tinha fome nem sede Deus estava com ele Um povo em pleno deserto, que não havia doente O manar que vinha do céu, matava a fome daquela gente Que Deus é esse, que tá por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que está por perto Que fez o seu projeto no deserto As roupas nunca rasgavam A pele nunca envelhecia O sapato não terminava Pelo caminho que seguiam Um povo em pleno deserto, que não havia doente O manar que vinha do céu, matava a fome daquela gente Que Deus é esse, que tá por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que tá por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que tá por perto 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 Pede perdão por tudo Meu amor Um ano do Senhor preciso Que Deus é esse, que tá por perto Que Deus é esse, que tá por perto Que Deus é esse, que tá por perto 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 Que 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 Deus é esse, que tá por perto